Começa agora o resumo de notícias do Portal Mi, 14 de janeiro de 2019. Especialista em terremotos apontam duas áreas de muita cautela para 2019. Shunji Murai, professor emérito da Universidade de Tóquio, afirma que o terremoto é previsível, e que há duas áreas de alto risco. Primeiras massas de gelos flutuantes de inverno são avistados em Hokkaido. Segundo o Observatório do Meteorologia de Abaxiri, massas de gelos flutuantes poderão chegar à costa no início de fevereiro. Corpo encontrado pegando fogo no estacionamento em Aite. A polícia recebeu um telefonema informando que havia uma pessoa pegando fogo no estacionamento em Aite. JAL é excluída de lista das companhias aéreas mais seguras do mundo. A JAL foi excluída da lista, devido a uma série de problemas relacionados ao consumo de álcool, envolvendo membros da tripulação. Cerimônias da maioridade, extravagância, gratidão e confusão. Em todo o país, estão sendo realizadas as cerimônias da maioridade, desde domingo. Em alguns locais, houve extravagância e confusão. Terremoto de magnitude 4,9 em Ibaraki. A agência de meteorologia do Japão, anunciou a ocorrência de um terremoto de magnitude de 4,9 em Ibaraki. Novos sabores na série Decorations da Ranguindas. A marca americana, está acrescentando mais um sabor japonês, a sua variedade Decorations, que difere da linha comum de sorvetes, com uma cobertura bem decorativa. Falcatrua do atum, estrangeiro vendido como japonês. Foi descoberta uma fraude no atum do Japão. Uma empresa tacadista, vendia os pescados estrangeiros, como sendo de origem japonesa. Esposa de Gon se manifesta sobre detenção do marido refém da justiça. Carole Narras, esposa do ex-presidente da Nissan, pede reforma no sistema judicial do Japão, através de uma ONG dos direitos humanos. Preso, jovem tailandês não participa da cerimônia da maioridade em I. Um tailandês de 19 anos, não pôde participar da cerimônia da maioridade, pois foi preso antes. Vietnamita preso por remessa clandestina de mais de 2 bilhões de ienes. A polícia de Haiti, anunciou a prisão de um vietnamita, que teria violado a legislação bancária, enviando mais de 2 bilhões de ienes para seu país. A deusa atriz Etsuko Itihara. A famosa atriz japonesa, Etsuko Itihara, morreu aos 82 anos. Ela teve papéis marcantes na TV e no teatro. Produtos importados da União Europeia, ficarão mais baratos no Japão. O acordo de parceria econômica com a União Europeia, conjugado com a parceria transpacífico de livre comércio, deve trazer benefícios aos consumidores em todo o Japão. Mostrando o passaporte tem 50% de desconto no aquário em Tiba. Os estrangeiros pagarão apenas meia entrada, para visitar o Camogawa Sea World, em Tiba. Crianças e adolescentes estrangeiros fora da escola. Foi realizada uma pesquisa, sobre crianças e adolescentes estrangeiros, que não frequentam a escola. O número é surpreendente. Pesquisa sobre celulite em nove países, 90% das mulheres têm. Uma empresa francesa, realizou uma pesquisa em nove países, para avaliar as condições da celulite nas mulheres, incluindo o Brasil. Confira outras notícias no portal ME, para o Japão e para o mundo. Confira outras notícias no portal ME, para o Japão e para o mundo.